Música Ela é pesquisadora de cinema negro no Brasil e na diáspora. É doutora em História pela PUC do Rio, coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal do Rio de Janeiro e é coordenadora do Fórum Itinerante de Cinema Negro. Desde 2009, orienta o projeto de pesquisa Cinegritude, reflexo sobre a invisibilidade das produções cinematográficas africanas e afro-brasileiras na contemporaneidade. Hoje, eu vou conversar com Janaína Oliveira. Janaína, prazer te receber aqui. Tudo bem. E para a gente dar início à nossa conversa. Vou te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo te faz. Como definir o que é cinema negro? Aí eu paro pra pensar. Cinema negro é um cinema feito por negros? É um cinema com negros? É um cinema do ponto de vista negro? Enfim, como que se define o que é cinema negro? Essa é sempre uma pergunta polêmica ou tensa, eu diria, porque é toda uma briga. Na verdade, às vezes, não é uma briga dentro do campo do cinema negro, mas, às vezes, uma repercussão, uma reação quando você afirma a existência ou a possibilidade da gente falar em cinema negro. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa tensão vem de uma crença que a gente está dentro de uma cultura. A gente foi colonizado, a gente está dentro de uma cultura ocidental. e essa cultura criou o cinema, essa cultura hegemônica, e criou a ideia de que existe algo da ordem como um cinema, um cinema universal. Claro que as pessoas, a arte existe, as pessoas são afetadas, mas o cinema é uma indústria, um modo de produção de filmes dentro de um contexto de mercado e se tem essa ideia do cinema, cinema, com C maiúsculo. E as pessoas, às vezes, reagem à ideia de um cinema negro quando a gente, no sentido que a gente estaria fazendo um gueto, que a gente estaria propondo essa história de cinema de negros, para negros, com negros, quando, na verdade, o gueto foi dado por esse cinema universal, hegemônico, que não existe. Se a gente for traçar uma história do cinema negro no mundo, a gente percebe que a história do cinema negro, o cinema negro surge junto, digamos assim, aliado, conectado com as demandas dos movimentos negros na diáspora, que é, inicialmente, uma luta para a desconstrução, para criar representações contra-hegemônicas, contra-representações dos negros, porque as representações nesse cinema ocidental hegemônico, classicamente, dos negros, ela é negativa. A gente está sempre em posições inferiorizadas, estereotipadas. O cinema trabalha muito com estereótipos. A questão é que o estereótipo é sempre negativo. E aí tem, por exemplo, um ensaísta tunisiano, o Albert Memme, que ele fala, quando ele está falando dos povos colonizados, ele fala da marca do plural, que os povos colonizados sofrem nesse contexto das representações da marca do plural. Ou seja, uma pessoa negra que comete no cinema um ato, enfim, de violência, um crime, está numa posição de subserviência, escravizado servindo, todas as pessoas negras são subservientes, criminosas, mulheres são vulgares e fáceis e assim vai. Então, enquanto os homens e mulheres brancos podem representar qualquer papel na tela, quem é apenas um personagem naquela... Podem representar até papéis de negros, né? Exato. Não, isso é outra parte, né? Então, assim, o cinema negro surge assim, surge... Ironicamente, né? É, nos Estados Unidos. Uma das questões é essa, né? Então, a gente tem 400 anos, 500 anos, né? Vamos pensar aí do tráfico atlântico de escravizados, de construções de imagens negativas que, quando chega no momento do cinema, essas imagens também vão aparecer representadas negativamente. Uma delas é que dá origem ao blackface, é a incapacidade das pessoas negras de atuarem. Daí que surge, né? Quando há um personagem, surge... É, esse entendimento, né? De acreditar que não existe a capacidade dos negros de atuarem, né? De uma inferioridade que se reflete em tudo, né? Em todas as possibilidades de existência das pessoas negras, né? Uma condição inferior que foi historicamente embasada e, quando chega no cinema, ela se reflete. Então, quando o cinema surge, ele surge nesse sentido de construir essas imagens, rompendo com esses estereótipos. E aí, a gente pode... Começa a se consolidar, né? De um cinema que é feito por pessoas negras, com um elenco negro e, obviamente, para pessoas negras. As temáticas também, mas não só, porque a gente vai ter nessa... Não despegando a história estadunidense, essa história, né? Dos race movies, com o Oscar Michaud, que começa a fazer filme no final da década de 10. Então, às vezes, as pessoas acham que a gente quer que está aqui, né? Inventando um conceito, uma história. Não, mas isso tem uma história, tem uma longa trajetória. Então, vai ter na década de 30 e 40, você vai ter, por exemplo, Faroeste, mas com todo elenco negro, a produção é negra. E destinado a uma audiência negra. A ideia era, naquele momento, mostrar, na verdade, isso, né? O negro fazendo todos os papéis possíveis, né? Não só, enfim, temas relacionados à escravidão. Você diria que o ponto de vista é o que mais determina se o cinema é negro ou não? É, eu acho que sim. O ponto de vista, ele é um dos fatores determinantes, né? A gente vai ter, ao longo dessa longa história do cinema negro, né? Não só no Brasil, mas para a tentativa de construir esse lugar. No Brasil, a gente tem muitas produções, né? Com elencos negros que toca essa temática negra, mas eu não sei se é cinema negro. Uma perspectiva... Num ponto de vista que, pelo menos, para mim, enquanto homem negro, me incomoda, não me representa. É. Então, o lugar de onde se fala, né? No sentido, ele é fundamental. Pensar sobre essa perspectiva, né? O Zózimo Bubu, que a gente considera que é o grande nome, né? O fundador do cinema negro no Brasil, que vai, não só militar, mas abrir um campo, que aí agora, né, infelizmente ele não está aqui entre nós para poder ver isso, mas que vem aí gerando frutos como um movimento mesmo, né? Um movimento político, estético, enfim, existindo agora. O Zózimo, ele era bem firme nesse posicionamento, né? Para ele, cinema negro tinha que ser feito por realizadores e realizadoras negras. Era uma questão fundamental da qual ele não abria mão durante os encontros de cinema negro. Esse era um dos critérios, né? Para a pessoa estar ali exibindo seus filmes nos encontros. Era ter essa prerrogativa, né? O ponto de vista, o lugar de quem está fazendo era uma pessoa negra. Então, a gente pode dizer que esse é um dos temas, né? Mas a gente vai ver que tem várias questões, porque o fato de a gente ser negro não coloca todo mundo dentro da mesma situação, né? Assim, no sentido da perspectiva. Você vai ter pessoas negras que não fazem filmes numa perspectiva negra, né? Fazem filmes, digamos assim, de acordo com os estereótipos, muitas vezes flertando com esses estereótipos, reiterando, quer dizer. Então, é... Mas não são todas, não. São só umas ou outras que têm essa... É, porque o fato de fazer cinema não significa que você automaticamente, pelo fato de ser negra, vai ter esse compromisso, essa militância, enfim... É uma dimensão crítica, eu acho, né? É uma dimensão crítica em relação ao que se vê nas telas. Mais só do que se vê nas telas, porque eu acho que hoje a gente está numa conversa que extrapola só a questão dos estereótipos nas telas. A gente está pensando os modos de produção, os sets de filmagem, as verbas públicas, porque o cinema brasileiro é feito eminentemente com dinheiro público. Então, se a gente é a maior parte da população, por que no campo do audiovisual nós somos tão pouco presentes? Pois é, eu estava pensando hoje exatamente sobre isso, né? Essa coisa da corrupção que está em todos os jornais, todos os programas de TV, né? Que se fala nisso hoje o tempo todo, com denúncias e tal. Aí eu estava pensando sobre cinema, que é fazer o programa com você, e aí eu pensei exatamente isso. Falei isso, mas... A gente tem, o brasileiro, né? O Brasil tem essa cultura de lidar com o dinheiro público como se ele fosse privado. E é exatamente isso que acontece na produção cultural brasileira, porque a produção cultural brasileira, ela é patrocinada com dinheiro público, né? Porque é através de isenção fiscal, é através de editais, é que essas produções acontecem. E elas não têm nenhum compromisso com a diversidade. Quando você fala, as pessoas acham um absurdo você fazer esse tipo de cobrança. E aí é o seguinte, pega dinheiro público, que é de todo mundo, mas é só para uma determinada faixa da população, né? Então é... Acho que a gente tem que discutir muito seriamente isso. Eu acho que a gente, enfim... Historicamente, né? A gente se constituiu dessa forma muito equivocada, né? Sem... Se a gente for pensar como se constrói o espaço público brasileiro, é sempre nessa relação do uso como se fosse... Do público como se fosse privado, né? Isso vale para... Enfim, se a gente pensar todas as populações, né? A população indígena sofre com isso, né? E a população negra sofre com isso, né? Porque a gente foi aligiado desse processo. Porque o dinheiro sempre esteve concentrado do mundo, uma elite, de uma elite branca. E é um dinheiro que é de todos? E é assim que... Não, e que maneja, né? Lida com esse dinheiro cotidianamente como se fosse... Seu. Como se não, né? E isso está, de algum modo, introjectado na nossa cultura. Ao ponto de que, assim, a dimensão formativa, né? Ela tem um sentido ampliado. Porque você precisa formar as pessoas para lidar com esse sistema. No sentido de que as pessoas, enfim, negras, as populações negras, né? Todo mundo, de algum modo, que está à margem da sociedade, a gente tem uma visão muito, digamos assim, difícil dos direitos. Como você falou, é um direito. Se a gente é a maior parte da população, se o dinheiro é público, é óbvio que a gente deveria estar presente, não só representado nas telas, mas presente no audiovisual de uma outra maneira. Se a gente não está, por quê? Então, a gente tem que pensar, né? Nessa dimensão histórica que nos colocou à margem da sociedade. É, e questionar essa naturalização, né? Porque é muito natural esse comportamento. Pois é. Mas eu acho que aí a formação no sentido amplo, que vai desde a questão da escola, e ela é desde 1639, né? Que obrigou, tornou obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, como um papel fundamental. Porque é trazer, porque aquilo que eu mencionava no começo, né? Do cinema universal, isso vale para toda a nossa cultura, né? A gente, esse processo de colonização, colonização que não é só econômica, mas ele é cultural, ele é das mentes, dos corpos, né? Ele precisa, a gente precisa desconstruir esse processo. Mas para isso a gente precisa tomar ciência no sentido de conhecer, né? As culturas, as nossas origens, as nossas outras formas de representação, pensando, né, no imaginário. Nosso imaginário é formado por imagens que não são nossas. O que que isso resulta? Por que que, né? E aí a questão do cinema negro como fundamental. Resulta que quando a gente vê as nossas imagens, quando a gente se vê representado na tela, quando a gente vê as nossas histórias, tem um estranhamento. A gente não se reconhece. Então a gente, né, todo esse discurso desse cinema universal, ocidental, que, né, nos coloca muito tranquilamente no lugar do outro, cria um problema para a gente de identidade, porque a gente vira o outro para a gente mesmo. Então quando a gente se vê na tela, a gente não se reconhece. Se a gente vê pessoas negras fazendo qualquer coisa, não nem vou botar no estereótipo positivo, de ser, como algumas novelas já ensaiaram, fazer, enfim, um núcleo de classe média. Não, entendeu? Não. No presente, no cotidiano. Não estamos aqui, eu sou uma professora, você é um cineasta, você é jornalista, você está aqui, né? Não estamos aqui, a gente tem aqui, né? Por que isso é tão estranho? Por que as pessoas não estão acostumadas com essas imagens? Então, eu acho que a formação passa para desconstruir esse imaginário, esse estranhamento. E para isso a gente tem que estar presente nos espaços. Exatamente. Gente, vou ter que fazer um pequeno intervalo, mas já já a gente está de volta. Fique com a gente. Hoje eu estou conversando com a pesquisadora de cinema negro no Brasil e na diáspora, Janaína Oliveira. Janaína, para a gente retomar aqui o nosso papo, eu tenho um vídeo aqui. Fazem seis anos que eu vim pela primeira vez no centro da cidade, aqui no Rio, né? E eu vim por causa do cinema. E a primeira vez que eu saí do país foi para Cabo Verde, junto com Janaína, com outras realizadoras negras também. A gente foi para um festival de cinema no dia de zumbi, no 20 de novembro do ano passado. dia da consciência negra do ano passado. E o cinema tem me feito circular e ir para uns lugares. Eu sou de Nova Iguaçu, então era isso. Ir para o cinema era roupa nova, sapato novo e tal. Era toda uma questão. E eu acho que circulando, e essa coisa rápida que você falou, da política, do Lula, enfim, de tudo isso, de estar hoje na PUC estudando, enfim, de ter circulado, ter tido esse acesso lá em Nova Iguaçu, de ter projeto, ponto de cultura. Então, eu sou fruto dessa política de ponto de cultura, da gestão do Gilberto Gil. Então, tudo isso foi o que fomentou esse olhar. Então, a escola era o lugar que eu escapava de toda a vulnerabilidade social que estava me imposta. Não era um lugar de eu conseguir referência, de como as crianças brancas da classe média vão para a escola em busca de referência. A gente ia para escapar, escapar da gravidez na adolescência, escapar das drogas, do tráfico, da morte. Então, o cinema foi um lugar que eu não fui escapar. Foi onde eu busquei as minhas referências. Então, hoje, eu vejo o cinema como mais do que um sonho, esse sonho meio que sem... Quando eu vou nos debates de cinema, isso me incomoda muito. O cineasta que fala do sonho. Ah, o cinema é um sonho. Uma coisa sem... E, para mim, cinema é uma parada tão séria, cara. Criar imagem, jogar imagem no mundo. O que isso cria de sentido, traz de realidade para a gente. A gente conhece coisas a partir disso. Então, Janaína, como a gente falou no bloco anterior, apesar de toda essa dificuldade, da falta de acesso, da falta de representatividade, as mulheres negras, cineastas jovens negras, estão mandando na cena do cinema negro. E a prova disso é a fala aqui da Yasmin, que a gente acabou de assistir. Não é isso? É. Isso é um momento, um fenômeno contemporâneo desse estado atual do cinema negro no país, que eu acho que é muito promissor, apesar de todo o contexto nefasto que a gente está inserido agora. Algumas coisas, ao longo desses últimos anos, elas foram construídas no âmbito tanto da militância, no sentido, se a gente pensar, no papel fundamental do Zózimo e dos encontros, desses lugares do encontro do cinema negro ter realmente funcionado como lugar de encontro, como o próprio nome diz, mas também de inspirar essa uma geração de realizadores que agora está aí nessa faixa dos 20 e poucos anos, como é o caso da Yasmin, a pensar o audiovisual negro, a pensar essa presença, essa representação. Essa fala da Yasmin é muito bacana porque ela traz alguns aspectos que a gente precisa pensar nessas transformações que a gente viveu nesses últimos 14 anos, que são inegáveis. E que fazem a diferença. Não, são fundamentais. Você não pode falar de algumas coisas nesse momento, você não pode pensar uma nova, essa juventude, tanto a juventude negra, mas ou a juventude que está nas escolas, que está ocupando as escolas, que tem uma outra percepção da educação, que está na universidade, sem pensar nesse processo político. Quando eu comecei a resgatar a história do cinema negro, eu disse que é uma história atrelada à luta do movimento negro. A luta do movimento negro é uma luta do cotidiano, da vida, da história, para, de algum modo, dialogar com esse passado escravista, que é um passado do ponto de vista da lei, mas é um cotidiano do ponto de vista das mentalidades. A gente tem uma sociedade, a gente está imerso na sociedade que tem uma mentalidade, uma cultura escravista, sim. Então, assim, é lidar com tudo isso. Então, esses 14 anos, e aí do governo Lula, e depois do governo da Dilma, do ponto de vista da questão racial, ainda que com problemas e algumas coisas que não andaram, teve um lado que foi fundamental, que é o lado da educação. E o lado da educação impacta diretamente nessa geração que a gente vê aí, transformando esse cenário contemporâneo do cinema negro e as mulheres. Porque é isso, né? A gente vê que, na pesquisa que eu faço, eu me pergunto, né, sobre a presença das mulheres no audiovisual, das mulheres negras no audiovisual, não só no Brasil, mas, de um modo geral, no mundo. quer dizer, há uma conexão, uma das coisas que você percebe é que as mulheres começam a fazer cinema, por exemplo, pensando nas mulheres africanas, nas mulheres do Caribe, né, mulheres negras, né? Elas começam a fazer cinema depois de passar por algum processo formativo, seja ele qual for, seja uma escola livre de cinema, como no caso da Yasmin, seja no caso uma faculdade, seja um curso. De algum modo, o acesso à formação, ele é um elemento fundamental para aquelas populações para aquele grupo que historicamente está, digamos assim, abaixo, né, da escala. É a margem do processo. E as mulheres negras, elas são historicamente à margem da margem, né? Se você for pegar, por exemplo, os dados do PNAD, da Pesquisa Nacional Domiciliar, que o IBGE faz para pensar a renda das pessoas, então você vê, assim, é mais ou menos o número é esse, né? Um homem branco ganha, em média, R$ 1.400, uma mulher branca ganha R$ 1.300, um homem negro ganha R$ 700, R$ 800, e uma mulher negra ganha R$ 400. Ela está na base da piranha. E essa base está nas relações sociais também. Então, do ponto de vista da representatividade nas telas, né, o GEMA, que é o grupo de estudos do IUPERJ, né, que trabalha com essa questão de gênero e raça, fez uma pesquisa pensando a produção de cinema de 2002 a 2014, pensando a participação racial, né, e de gênero. Então, quando você vai ver, ao longo, lógico que eles trabalharam com o cinema de grandes bilheterias, tem todo um recorte aí, mas vale. Se a gente pensa que, do ponto de vista não existem, o número de diretores negros é mínimo, e o número de diretoras no filme de longa-metragem é inexistente. Roteirista, a mesma coisa. Quando passa para frente da tela, a percentagem da representação negra de homens e mulheres é menor, sendo que a das mulheres negras é menor ainda. É isso no mundo, né? Sim. De um modo geral, né? Existem outras formas. Os arranjos produtivos fora do Brasil, eles operam diferentes, mas a gente consegue ver essa escala de uma sub-representação de um modo geral. E aí, nesse processo, você vê que tem aí essa geração, que é uma geração que está saindo desses cursos, da faculdade, que tem uma outra relação com o mundo digital, das mídias. É, que é resultado também de uma política mais inclusiva. Exatamente. Mas é inegável, né? A descentralização, né? Quer dizer, eu sou da época que as pessoas que moravam no interior tinham que vir para as capitais estudar. Hoje em dia, você tem uma faculdade de cinema no Recôncavo Público Federal, que é o FRB, no Recôncavo da Bahia. Sabe? O que é que tem aí? Por exemplo, tem um coletivo que sai daí, um coletivo de cinema que se chama Tela Preta, que faz parte dessa geração que vem transformando e movimentando o audiovisual, né? Então, você tem todo esse processo. E aí, um dado curioso, que é, curioso não, eu diria feliz, é melhor a palavra, que nesse processo, né, que resulta aí desse, tanto, né, politicamente, dessa transformação política, na política de inclusão e de acesso e permanência na escola, na universidade. E o processo mesmo do caminho, da trajetória do cinema negro no país, aí, tendo o Zózimo como essa figura central, capitalizadora, que vai proporcionar esses encontros, você tem uma geração de realizadores negros e negras que afirmam o cinema negro, que fazem isso. E aí, do ponto de vista da produção, nos últimos cinco anos, eu diria que os filmes que se destacam, é claro que você vai ter um monte de gente, né, de meninos fazendo filmes, de jovens, enfim, homens fazendo filmes, mas há uma efervescência, há uma primavera feminina, negra, nesse sentido, a que você atribuiu a isso? Eu acho que a gente está vivendo esse momento único, que se a gente tivesse mulheres negras mais tempo na escola, mais tempo fazendo coisas, entendeu, mais tempo, a gente teria isso acontecendo há mais tempo. Eu acho que é o resultado desse processo, é um momento que é pela primeira vez na história, você tem tantas pessoas negras. Mas essa oportunidade está sendo dada para meninos e meninas, e por que elas estão se destacando? Você ousaria a ter uma opinião? Mas é porque eu acho que mesmo na história do cinema negro brasileiro, os meninos, vou botar assim, tiveram sempre, digamos assim, à frente. É muito recente, que aí também tem a ver com essa estrutura da sociedade, a participação das mulheres negras. é muito recente. Pensa assim, se a gente fizer um flashback da mente, dos eventos que a gente foi de cinema nos últimos anos, quantos filmes você vai ter de realizadores de homens negros, sejam ele africanos, afro-de-africanos, eles são sempre a maioria, porque o cinema repete a estrutura que está nesse mundo que a gente vive. É um mundo branco, machista, e heteronormativo. É, exatamente. Então, quem chega nesse mundo mais perto, os homens negros chegam mais perto. Então, você vai ter, se você for pensar o próprio cinema africano, o próprio cinema africano, que a gente fala assim no singular, mas hoje em dia é uma infinidade de possibilidades e representações, não tem uma coisa singular, única, mas é majoritariamente, grande parte são homens. a trajetória das mulheres também só vai começar posteriormente. Então, o cinema africano começa a ser produzido nos anos 50, 60, você vai ter a primeira realizadora negra a fazer um filme de longa-metragem em 75, que é a Safi Fá e Senegalesa, que vai fazer esse filme como? Depois de um processo de formação também. Ela conhece o Jean Russo, depois ela vai para Paris estudar e aí começa a fazer filme. Quer dizer, e assim você vai ter uma série de realizadores que vão surgir, por exemplo, em Burkina Faso, também depois que surge a primeira escola de cinema. Então, acho que é esse o processo, quebrar essas barreiras. E aí a gente vive esse momento feliz, onde você vê mulheres articuladas em torno do audiovisual. É muito curioso, porque não é só a questão do filme, dos filmes que estão sendo feitos. Existem aí grupos coletivos de mulheres que se pesquisam, se mapeiam. tem pelo menos três iniciativas em curto de mulheres negras no audiovisual de mapeamento dessas mulheres na academia. Agora a gente vai ter o lançamento da Associação de Profissionais do Audiovisual Negra e a diretora, a presidente dessa associação é a Viviane Ferreira, que é uma realizadora negra, fruto desse processo, discípula do Zózio. Então, quer dizer, a gente está vivendo um processo que... Guia de Jerusal, curta dela, sucesso aí em vários festivais. Um filme fenomenal. Enfim, Janaína, chegamos ao final. Obrigada. Queria te dizer que deixa muito feliz ter você aqui, acompanhar o teu trabalho, saber o que você tem feito, o que você representa e a contribuição que você tem dado para esse movimento e que alegra todos nós, principalmente eu, que sou uma pessoa do audiovisual. Fico feliz em ver mulheres como você que estão aí produzindo e pensando e dando essa contribuição para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou feliz de estar aqui. Eu conversei com Janaína Oliveira e se você perdeu parte dessa entrevista é só acessar www.alerde.rj.gov.br ou cultine.com.br Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Mãe de leite, babá, mulher, gente, negra. Nasci mulher negra, me fizeram homem branca. Me castraram, me impediram de ir. Mas não vou compactuar-me com isto. Vou gritar, soltar minha voz e me fazer livre para continuar a ser mulher negra. Música